Olha... Pobie é malá Tlám tín múa tín alevú Suí lungroá lá lén lén na Khoan hú ná lâu doán tém nhále Ín dâm trín mô cá chén pá 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 Ín dài vói lá mi lá 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 Sha lá 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 Ín dâm trín mô cá chén pá 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 Ín dên lén lái tín tú dí lá Ín dài vói lá 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 E tem tremo que chiam papapapá Linsai vori, la bila, la la la, sha la 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 E tem tremo que chiam papapapá Papapapá Hey! 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 Tão volta né e agora Ele mandou-se de para trás Ele mandou um pra te dizer Ele mandou-se de para trás Ei